Eu vou tomar banho agora, eu vou acordar agora. Bom dia pra todos vocês. E... Gente, é... A primeira coisa que eu faço quando eu... Quando eu entro no banheiro Eu me vendo, eu faço Pai Filho e Espírito Santo também É, eu sou assim Então, gente, é... Eu vou lavar meu cabelo Eu vou lavar meu cabelo E eu estou lavando com esse shampoozinho Eu não estou fazendo trabalhando Até porque ele não está me ajudando em nada Ó Esse neutro Eu achei muito cheiroso, muito gostoso E... Esse condicionador Ele só custa lindas, dá três reais e pouco Ó Então, gente Ó, sinceramente Esse aqui é o da minha sogra Deixa eu olhar se está certo Assim Ele tem... O que tem coco Coisas que tem coco É... Eu me dá uma enxaqueca da bexiga Não é enxaqueca da bexiga E eu não me dou Eu acho fedorento Eu... Eu acho fedorento Enjoado Então, vem comigo Eu não sei se ele é muito bom ou se ele é mais ou menos Só sei que ele é mais ou menos Não posso dizer se ele é muito bom ou não Também E como o cabelo é grande Ele leva bastante... Shampoo E eu acho duas exceções Como é o cabelo têm Outro Vamos lá. E sempre que eu lavo meu cabelo, meus olhos fica bastante irritado, muito irritado. Agora ele pega menos. Claro né, porque está ali tudo. Acho que minha mãe está quebrando gente. Ai que dor. Agora vou tirar e passar o condicionador. Espera ai, eu volto já. Vou passar esse condicionador. Vou passar ele. Passa assim. Vou deixar em 5 minutinhos. Divida-se as partes. Bom, tudo já. Tá bom como fez? Pronto. 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 Já terminei tudo. Agora vou desembaraçar meu cabelo. Sabe aquela situação quando você não tem uma... Como é que você diz? Ó. Você coloca assim em qualquer canto. Eu vou desembaraçar meu cabelo. Eu vou desembaraçar meu cabelo. Eu vou desembaraçar meu cabelo. Então, pessoal. Eu vou desembaraçar meu cabelo. 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 Então eu vou desembaraçar meu cabelo. Não sei se você... É isso. Olha como é o vôlei da natureza, gente. Estou untacada, pessoal. Aí, depois eu explico o que foi isso aqui pra vocês. Próximo, aqui é a serra. Chama-se Nervando. Olha que lindo. Como está o tempo. Muito lindo. Que lindo, gente. Aqui tem o crime de estar assim, olha. é assim muito lindo o bicho olha como é lindo muito lindo, tudo verde lindo demais, gente lindo, pessoal, onde tem muito peixe estamos aqui na parede do açudo vizinho aqui em casa, onde o meu sogro construiu pegou bastante água, olha é água de mar, gente, muito lindo chegamos meus amores, então pela manhã uma parte pela manhã e uma parte pela tarde eu passo a tarde aqui fazendo esses arranjos esses aqui são os miolinhos, que ainda falta consertar aqui é minha lupa isso aqui é meu esqueci, gente, desculpa isso aqui é um arranjo que eu vou fazer pro meu sogro vou deixar lá no cemitério isso aqui são meus EVAs quem puder também tá enviando EVA pra mim ficarei muito, muito, muito agradecida aqui são as mangueiras que eu compro aqui são os EVA cortados aqui são umas florzinhas que é pra mim mudar aqui são minhas tintas tecidos aqui são as coisas que eu comprei lá em Natal no Rio Grande do Norte isso aqui foi do curso que eu fiz e Obrigado.